E aí galerinha, beleza e camarada, mais uma vez e hoje veremos juntos a mais nova paródia do Food Parodias Como eu já imaginava, era uma homenagem à transferência do cultinho do Liverpool para o Barcelona Então sem mais nenhuma razão, vamos lá lembrando, tudo aqui do vídeo original está embaixo na descrição 1, 2, 3 Bruno Mars Brava Mais um Brasil em Barcelona, presente para o Barcelona, foi um brinde de Natal E está atrasado um pouquinho, Noel é doido O que ele é doido Coisa de gostar E também é bom para Chuchu, o Godinho é crack Aqui rapaz Oh como o trato Ele vai Jogou demais Jogou demais Vai jogar mais Mano, o instrumental dessa música é boa pra caralho Que isso, eu, mãe? Isso é só o sutiã, miada Mano, esse gol foi lindo É, craque, rapaz Jogou demais, jogou demais Ah, velho Eu acho essa foto muito engraçada Crack, rapaz No Liverpool jogou demais Jogou demais Não bastou ser, vai jogar mais Vai jogar mais Rapaz, que foda Pela paz Jogou demais Esse gol é maravilhoso, puta que pariu Vai jogar mais Então, galera Vocês sabiam que o Coutinho tem um filho que ninguém sabe? Vem cá, Matheus Vizinho aqui de casa É igual, velho É igual Tipo, a foto do... Vocês já viram a foto do Coutinho? Você viu a foto que eu te falei? Do Coutinho fazendo sem blusinha Tá igual, velho Você é muito parecido com o Coutinho Tipo, há muito tempo que a gente faz essa piada aqui na rua, velho Uma nossa E tipo, eu fui gravar o react Ele tava aqui com o meu irmão jogando videogame Falei, tá bom Vou chamar aqui só pra mostrar o seu vídeo do Coutinho Beleza Ah, só pra avisar Ele vai fazer participações especiais nos vídeos de futebol também, tá? Então se preparem pra ver o Coutinho jogando bola aqui no canal Desculpa, eu precisava fazer essa piada Eu tava até falando na live Não sei se vocês sabem Eu comecei a fazer live na Twitch agora, tá? É só você procurar Twitch.tv barra Moreno Vanderlei Eu vou tentar lembrar de deixar o link aí embaixo na descrição Eu fiz live de FIFA ontem e tal E aí simplesmente o pessoal tava me perguntando O que eu achava sobre o Coutinho do Barcelona Eu já comentei aqui rapidamente Mas também eu tava falando lá Que, mano O Barcelona agora tem muita alternativa de jogo Muita alternativa de jogo mesmo Principalmente no 4-4-2 ou no 4-3-3 Vamos lá O primeiro volante Tipo, no caso do Barcelona É teoricamente um 4-4-2 em linha Mas durante o jogo vai virar meio que um losango Se for jogar um 4-4-2 Porque o primeiro volante vai ser sempre o Rakitic ou Busquês O Busquês, obviamente, é o primeiro volante de função mesmo Ele que sabe fazer essa função Mas o Rakitic também tá, pelo visto, jogando na função também Toda vez que o Paulinho entra Aí o que acontece Tipo, se for o Paulinho Participando desse meio campo Vai ficar, tipo, o Rakitic eu busquei mais recuado Aí uma linha de 3 com o Paulinho Um pouco, tipo, tendo essa liberdade que eu vejo de dar pra ele De tanto atacar, mas também se preocupando em voltar pra defender E organizar a distribuição de jogo Aí nas pontas direitas Pode ser, tipo, Dembélé E Coutinho Mas também pode ser, tipo, Coutinho E Iniesta Dembélé e Iniesta Pode ter essa variação entre os 3 jogadores Aí na frente, obviamente O Messi um pouquinho mais recuado com os Files avançado E o Paulinho ajudando o Messi a criar jogadas Se você já não assiste o jogo do Barcelona Dá pra perceber que o Paulinho tá fazendo essa função de assistente de criação do Messi Agora, se você for jogar pro 4-3-3 Aí a quantidade de formações, tipo, aumenta mais ainda Pode jogar os 3 meio-campos em linha Pode jogar com 2 recuados E alguém um pouquinho mais avançado Tipo, pode ser Busque, Rakitic e Paulinho Revisando nessas duas funções de volantes mais recuados Aí aqui no meio avançado Pode ficar tanto o Iniesta Quanto o Coutinho Quanto o Messi O Messi jogando mais recuado Com o Dembélé e o Coutinho pelas pontas e o Soares no meio O Messi por uma ponta O Dembélé e o Coutinho O Dembélé na ponta O Coutinho no meio com o Soares avançado Tem muita variação tática nesse time, velho Muita variação tática O Valverde pode enganar defesas muito facilmente Com esses jogadores que ele tem disponível agora E, velho, o Barcelona vai começar a dar trabalho O Barcelona agora com... Eu sei que o Coutinho não vai poder jogar a Liga dos Campeões Por isso que eu não tô considerando agora o Barcelona um dos favoritos para a Liga dos Campeões Porque, pra mim, é PSG, Bairro de Munique e Manchester City Os favoritos, pra mim Com os atuais elencos Tudo pode mudar até dia 31 de janeiro Com contratações, vendas e tal Mas, pra próxima temporada O Barcelona vira definitivamente favorito da Liga dos Campeões de novo Porque eu tenho certeza que o Coutinho vai comer muita bola nesse time, velho O Coutinho vai comer muita bola, velho Vocês não tem ideia do quanto a bola o Coutinho vai comer nessa porra E, Leon, Bezão, eu acho que eu posso dizer que essa foi a segunda melhor paródia de toda a história do canal de vocês Só não supera Nem Mito Porque Nem Mito foi foda Paca, cacete Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus amigos, por ter visto esse vídeo e até daqui a pouco